Alckmin contra Bolsonaro, PT e Ciro. Bolsonaro contra qualquer coisa. Ciro contra Haddad. PT contra Lava Jato. Todos brigam contra todos. E ninguém briga por aquilo que é essencial pra você. Emprego, renda e dignidade. Em 2014, terminamos a eleição com um país dividido. Quatro anos depois, o nosso país está dividido mais uma vez. Votar no Bolsonaro pode parecer a solução pra tudo. Mas esse voto de protesto, na verdade, não resolve os nossos problemas. Quer ver? Te dou cinco segundos pra você me dizer a proposta do Bolsonaro pra criar empregos. Provavelmente, você não se lembra. E sabe por quê? Porque falta ele preparo. Do outro lado, o Haddad. Um candidato recém-criado pra ficar no lugar do Lula. Enfim, o que estamos vendo hoje são milhões de brasileiros escolhendo um candidato. Simplesmente pra que o outro não seja eleito. Pelo que vi, e já vivi, posso afirmar que o resultado disso é uma nova crise. Não sou o profeta do apocalipse. Sou apenas um brasileiro. Filho de escola pública. Que trabalhou 33 anos em empresas. Chegou a presidente de um grande grupo nos Estados Unidos. Foi presidente do Banco Central. Ministro da Fazenda. E que nunca teve uma denúncia por corrupção na vida. Eu comecei a campanha falando que queria ganhar o seu respeito. Espero ter conseguido isso. Agora, quero ganhar o seu voto. Pra gente mudar o Brasil. Vote 15. Vote Meirelles presidente. Vote Meirelles presidente.